Música Fala galera, vocês estão no Gameplay RJ, quem fala com vocês é o David Jones, vamos pra notícias de hoje Bom, olha só galera, se você é como eu e foi um viciado aí em Destiny Foi um doente desse, que nem eu, que foi, eu já me livrei desse vício Mas, né, por mais que eu tenha me livrado desse vício, eu estava muito ansioso Por um anúncio de Destiny 3 E as notícias que nós temos aqui, dizem que Destiny 3 Esquece Aqui ó Segundo explicado por Mark Noseworth e Luke Smith, que são da Band Lançar Destiny 3 significa recomeçar do zero Perder tudo o que foi feito até agora E quando falamos de um jogo com mais 100GB, isso é significativo A Band perderia todo o trabalho feito ao longo desses anos E os jogadores perderiam todo o seu progresso e teriam que recomeçar novamente do zero Sim O plano não é lançar Destiny 3, mas sim manter Destiny 2 vivo durante vários anos através de novas expansões Beyond Light, que é a nova expansão, vai chegar em setembro de 2020 E a Band já revelou o nome das expansões para 2021 e 2022 Que é The Witch Queen e Lightfall Então galera, se você está aguardando o anúncio de Destiny 3, esquece 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 Ele já tem expansões para até 2022 Então eu vou ficar sem jogar Destiny por muito tempo Bom galera, eu já trouxe aqui algumas vezes as discussões que estão ocorrendo em vários lugares do mundo Sobre a questão das lootboxes Que por exemplo na Bélgica foi considerado o jogo de azar e teve que ser removido dos seus jogos E no Reino Unido muitas discussões tem sido feitas pelos políticos e comissões lá Para tentar entender isso Porque são coisas que... Né? Muito similar a jogos de azar Tá aqui ó De acordo com a reportagem, as lootboxes podem ser passadas a considerar jogos de azar no Reino Unido Segundo veículo do departamento governamental Digital Culture Media e Esports E pedirá uma análise de evidência sobre o assunto A motivação seria mesmo se já surgir outros países a possibilidade do vício em jogos de azar ser introduzido pelas lootboxes Na Bélgica, já foi motivo de proibição completa de lootboxes no Brasil Até o momento o governo do Reino Unido não considerava a mecânica como um jogo de azar, já que não tem nenhum ganho financeiro envolvido Entretanto, essa comitiva reuniu evidências de que em sites terceirizados é possível trocar ganhos com lootboxes por dinheiro na vida real Isso aí já é meio óbvio há muito tempo, né? O que a gente já cansou de falar aqui, né? Se as empresas não tomarem vergonha e pararem de abusar nas suas mecânicas de monetização Vai acontecer o que a gente não quer que aconteça Que é governo se meter em jogos E não se enganem Governo só vai se meter em jogos Não vai... Esquece esse negócio de... Cara, se você acha que algum político se importa com você ou com a população, esquece Eles não se importam, eles se importam com eles E com os votos que eles têm que ganhar na próxima eleição E, claro, controlar a sua vida E isso é o que político quer São as motivações de, sei lá, 99% dos políticos Então, lá no Reino Unido, não duvido que você... Não é diferente Então, assim, eles estão arrumando um motivo Um motivo real Um motivo que as pessoas que jogam Concordam Para controlar a sua vida Se eles forem passar lei ou qualquer coisa do gênero Vai ser mais uma mecânica de controle em cima do seu hobby E isso, culpa dessa indústria dos games Gananciosa até... Absurda Que não viu a merda que estavam fazendo Não é que não viu a merda que estavam fazendo Sabem a merda que estavam fazendo Sabem os abusos que eles fazem Mas não tô nem aí Vão querer ganhar o último centavo até o fim Depois não adianta chorar E olha só, hein O mod de sexo Em The Sims 4 viralizou Não posso mostrar imagens aqui Porque nem, né Nem Podemos fazer Alguém aqui, ó O... O mod... O mod só tá disponível Em PC se chama Wicked Whims E foi publicado na última segunda-feira Pelo usuário WexMix O pod viralizou, né E a galera começou a usar Olha só O mod apresenta não apenas relações sexuais Mas brincadeiras apimentadas Fetiches dos mais diversos Itens sexuais Visita clubes sexuais Caramba, os caras fizeram Usa porra E até mesmo uso de substâncias ilícitas Por conta de todos os sistemas e assuntos A Wicked Whims é voltada apenas pro público maior de 18 anos E claro Ainda que The Sims 4 seja um jogo livre pra todas as idades Porque já viu, né Porque no The Sims sempre deu pra transar, né O oba-oba Só que não aparecia nada Ficavam os bonecos E aí, né Não tinha nada Nesse não Nesse tá lá, ó Pá É O jovem aí Eu não vou nem mostrar Eu não vou mostrar a imagem Não vou mostrar a imagem Mas os The Sims estão transando agora Opa Não tem como, cara Na internet É a regra 34, se eu não me engano Pois é Bom, galera, pra finalizar Foi anunciado, tá Que o novo Metal Slug Deve ser lançado Agora em 2020 Para consoles E tem um jogo também Metal Slug Para, né Celulares O jogo está sendo desenvolvido no Japão Pela SNK E o jogo mobile Será um 2D Side-scrolling Com cartas Sobre o jogo de consoles Será um run and gun Side-scrolling shooter Igual Os jogos tradicionais da série Pode ser aí um resgate Tipo assim A gente viu como O Street of the Rage 4 Né Fez sucesso E realmente é um jogo bem bom Se o Metal Slug pegar E fizer Similar ao que o Street of the Rage fez Pegar tipo Toda O clássico e tal E fizer bem Acho que vai ser maneiro Com o Metal Slug É muito divertido Bom, galera Finalizar por aqui Muito obrigado a todo mundo que assistiu Se vocês gostaram Não esqueçam de se inscrever Vídeos novos todos os dias Vários horários Clica no gostei e comenta Até a próxima Com mais um jogo Mais um vídeo Valeu Transcrição e Legendas por Quintena Coelho